Música Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular Música Bom, vamos fazer aqui uma reflexão rápida, nós vamos ler Êxodo capítulo 31, versículo 17 e 18, que diz assim, E ouvindo Josué, a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, Alarido de guerra há no arraial Porém ele respondeu, não é Alarido dos vitoriosos, nem Alarido dos vencidos, mas o Alarido dos que canta eu ouço Pai, tua palavra é a verdade que liberta, unge os nossos ouvidos e os nossos corações para captar a tua palavra, para aprender da tua palavra Nos ajuda, o Senhor diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus Então queremos viver esta palavra, praticar esta palavra e honrar esta palavra Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém Muito bem, observe só Moisés se ausentou 40 dias Ele foi para o Monte Sinai para buscar as talvas da lei Ele levou consigo Josué Ele demorou 40 dias Nessa demora de Moisés, Moisés quando se ausenta O povo fica a mercê, fica aos cuidados de Arão E Arão acaba cedendo a pressão do povo Que o povo diz assim Moisés se foi Certamente ele morreu Ele não vai mais voltar O povo pressiona Arão E diz assim Faz para nós um ídolo Vamos fazer um ídolo E vamos adorar esse ídolo E vamos dizer Eis aí o nosso Deus que nos tirou do Egito Observem O povo ingrato De coração duro Porque Deus tirou eles do Egito com mão poderosa Prodígios Maravilhas Milagres e sinais Mão poderosa do Senhor Veio as pragas sobre o Egito E ali você tem Dez pragas sobre o Egito O cruzamento do Mar Vermelho Que foi um milagre maravilhoso Deus abre caminho Onde não há caminho E o mesmo caminho Pelo qual Israel passou Os egípcios foram mortos Por isso que Cristo é Vida para um Para uns E morte para o outro Para outros Porque Jesus disse Eu sou o caminho Ele é o caminho Que leva as pessoas a Deus Mas muitos vão tropeçar Neste caminho E vão acabar morrendo Indo para o inferno Israel cruzou O mar Foi salvo Os egípcios Tentaram andar por aquele caminho E foram Afogados Foram mortos Isso é uma coisa forte O mesmo caminho que salvou Israel Foi o caminho pelo qual os egípcios Foram mortos É uma coisa forte Poder Sinais Maravilhas Chega no deserto Moisés se ausenta Quarenta dias O povo agora vai Construir um bezerro de ouro Pressionarão Porque nenhum sacerdote É capaz de sustentar a palavra Nenhum sacerdote É capaz de segurar o povo Porque Arão é o sacerdote Que fracassou Fracassou por quê? A Bíblia diz O povo pressionou E ele cedeu Porque nós temos esse monte Essa quantidade de igreja aí Um monte de pastores Que se dizem sacerdotes Porque são cabide de emprego O povo pressiona Ele cede E faz um caminho mais largo Para o povo E fazem Bezerros de ouro Para o povo Ao ponto de muitos pastores Se tornarem Bezerros de ouro Para o povo Hoje Mas o povo A Bíblia diz Que o povo Apertou Quando apertou Arão Arão Cedeu O povo aperta Quer botar um jogralzinho Dentro da igreja Uma pecinha Dentro da igreja Um retirozinho O povo aperta Eles não querem perder o povo Então eles vão e cedem E aí nós estamos vendo A poudridão Nas igrejas Hoje Porque eles cederam Cederam O profeta E lembrando Diz Quebraram a cerca E os bodes Entraram Aí o que que ocorre Por isso que a Bíblia diz Não havendo profecias O povo se corrompe Se não houver um profeta Se Deus não levantar um profeta O povo Está bem? Está prestando atenção bem direitinho? Estou Então preste atenção E analise Não havendo profecias Jamão assim Não havendo profecias O povo se corrompe Moisés se ausentou Chegou lá Quarenta dias só O povo Corrompeu Por que essas igrejas Denominacionais São todas corrompidas? Porque elas têm profeta Eles dizem que os profetas São eles mesmos Eles pregam a palavra Eles são profetas Estão aí essas igrejas Denominacionais Todas corrompidas Porque não tem profeta Não tem a mensagem De um profeta Aí o que que ocorre? Quando eles voltam Moisés e Josué Josué fala assim Moisés foi para o monte Sinai Buscar Para o monte Sinai Buscar as talvas da lei Escrita pelo próprio dedo de Deus Não terás outros deuses Diante de mim Deus escreveu Não farás para ti Mais de escultura Deus escreveu Guarda-te o dia de sábado Não adulterarás Não furtarás O dedo de Deus Escrevendo numa pedra Aqui Para trazer Para trazer Para o povo Deus vem ao profeta Deus vem Entrega aquilo Para o profeta E o profeta Traz para O povo O que Deus trouxe Esse profeta Um profeta É o porta-voz De Deus O profeta É aquele que fica Entre Deus e o homem Não é um mediador É um mensageiro Que fica entre Deus e o homem Ele recebe Aquilo de Deus E transmite Para o homem Moisés foi buscar As talvas da lei Escritas pelo dedo de Deus Ele ia trazer Aquilo Para Mostrar para o povo Amém? Então nós temos Um profeta William Branagh Deus trouxe Essa mensagem Para ele E ele distribuiu Para nós E está aí Esta mensagem Maravilhosa Agora veja só Ali vinha Moisés Com as duas talvas Da lei Quando ele vinha Chegando perto Do arraial Josué disse Eu ouço a voz Do povo Que jubilava Disse Ouvindo Josué A voz do povo Que jubilava Disse a Moisés Alarido de guerra Há No arraial Moisés disse Mas não é Alarido Nem de vitorioso E nem de vencido Mas alarido Dos que cantam Eu ouço Você sabe Alarido É um grito Existe o alarido Os gritos Dos vitoriosos Quando eles Venciam a guerra Existe o grito Também daqueles Que perderam A guerra Dos derrotados Gritos De derrotas E gritos De vitória Moisés disse Não é nenhum Desses dois Gritos Que grito era? Era grito De apostasia Era grito De idolatria Era grito De satisfação Carnal Então As pessoas Podem estar Se alegrando Na idolatria Elas podem Estar se alegrando Porque são apóstatas São desviados Da fé Ali há alegria Ali há bebida Ali há gritos Alarido O mundo está Cheio De isto De igrejas Eles estão pulando Gritando Mas aquilo Não é grito De vitorioso Nem de vencido Aquilo é grito De apostasia De idolatria De carnalidade Então uma pessoa Pode estar gritando Ele pode estar pulando De alegria Uns por ser apóstatas Desviado O povo se desviou Do padrão divino E se tem uma coisa Que Deus odeia É idolatria Idolatria Deus odeia Eles estavam pulando Em volta do bezerro Era grito De apostasia Grito de idolatria Está cheio O mundo Está cheio De igrejas Cheias De pessoas Gritando Apóstatas Idólatras E carnais Gritando Pulando Se alegrando Mas por isso Quem dera Fosse grito De derrota Que a pessoa Olharia e dizia Eu fui derrotado Posso chegar a vencer Quem dera Fosse um grito De um vitorioso Que dizia Eu estou gritando De vitória Mas Moisés diz Não é nem grito De vitória Não é nem grito De derrota É pior do que isso É de apostasia É de carnalidade É de idolatria É disso Os gritos São Disto Que tristeza O povo Inclinado Ao mal O povo Tem prazer Hoje as pessoas Têm prazer Sabem o que? No mal E na mentira Falsos cristos Estão no mundo Jesus nunca disse Que viria Falsos Jesus Não Virão falsos Jesus Pelo mundo? Não Porque aí todo mundo Saberia discernir Se dissesse Que viria Falsos Jesus Mateus 24 Mas Jesus diz Virão falsos Cristos E falsos Profetas Falsos cristos São falsos Ungidos Pessoas que dizem Que tem a unção Do Espírito Santo Mas não tem A unção Que eles tem São unções Diabólicas E falsos Profetas São falsos Pregadores Levando as pessoas Para um Que inferno As pessoas Se alegram Hoje Na mentira Na maldade As pessoas Gostam Da mentira Gostam Desses falsos Cristos Esses falsos Profetas Que pregam Para eles Mentira Para eles Se alegrar Quem dera Fosse derrotados E vissem E eles conseguissem Ver Eu estou derrotado Mas eu posso Ser um vitorioso Quem dera Que eles gritassem De vitória Mas não é Isso nem daquilo É grito de apostasia De idolatria De carnalidade Ou derrota Moisés voltou Quando viu aquilo Gritou Vocês quebraram A aliança Com Deus Amém Vocês quebraram A aliança Com Deus Aí diz Aqueles que estão Com Deus Venham Para o meu lado Quem está Com Deus Fica ao lado De um profeta Fica de acordo Com aquilo Que o profeta Falou Não me importa Se na mensagem Fulano está Falando isso Se ele não estiver De acordo Com o que William Branagh Falou Eu estou fora Desta castra Estou distante Disto Eu quero ficar Com aquilo Que o profeta William Branagh William Mariam Branagh Ensinou Aqueles que são Que querem ficar Ao lado De Deus Passam para cá Os levitas Passaram Tudo Peguem Suas espadas Desembanhem Suas espadas Facas O que for E mate Cada um Seu irmão Seu amigo E seu vizinho Porque o idólatra Não pode viver Eles vão contaminar O arraial Mate O irmão O amigo E o vizinho Naquele dia Irmão Matou Irmão Porque Porque Deus Odeia A idólatria Tirou o povo Com mão poderosa E o povo Estava construindo Um bezerro de ouro E dizendo Eis aí os deuses Que nos tirou Do Egito Ora Deus tirou eles Com a mão Tão forte Com tanto poder E agora Para um bezerro De ouro Eles Venerar aquilo Adorar E dizer Eis aí os deuses Que nos tirou Do Egito Se mate E ali Eles mataram Deus Não deixa No meio Do seu povo A idólatria Reinar A apostasia Reinar O seu povo Permanece Com ele Com Deus Porque isto Contamina O arraial Contamina O povo Então mate E o idólatra Tem que ser morto Hoje não é Fazer um mal Algum Da família Que não seja Que não siga Mas hoje é você Não comungar Com ele Não participar Das coisas Que eles participam Está separado Hoje é você Ser uma pessoa Separada Santificada Separada Não é que você Vai deixar de falar Com o seu pai Com a sua mãe As pessoas Que tem a família Assim que não são Cristã Você vai lutar Para que eles Venham para a verdade Mas você Não vai se Contaminar Com os costumes As práticas E o paganismo Deles Amém? Então é isso Vocês estão crescendo E nós estamos Ensinando Para vocês A verdade Deus Odeia Idolatria Aquilo Era grito No arraial Josué diz Ouça o grito A voz Do povo Que jubila Disse Moisés Alarido de guerra Há no arraial Disse a Moisés Alarido de guerra Há no arraial Porém Moisés diz Não Não é alarido De vitorioso Nem de vencido Um alarido De guerra Assim Vai ter Os que vão gritar Pela derrota E vai ter Os que vão gritar Pela vitória Mas ele diz É não É alarido De apóstolos De idólatras De pessoas Que encheram Sua cara De vinho E a carnalidade Tomou de conta É gritos É alarido Disso Quebraram Quebraram A aliança Com Deus E Moisés Chegou E quebrou As talbas Da lei Vocês Quebraram A aliança Com Deus Venha para cá Os que estão Com Deus Os que não estão Pegue suas espadas E mate Tire o mal Do arraial Deus nos ajude A cortar o mal Pela raiz E não deixar O mal Entrar Amém Vamos orar Esta e outras Mensagens Estão na internet Acesse ao Google E digite Tabernáculo Em Pedra Branca Paraíba O primeiro resultado De sua pesquisa Será o nosso canal No Youtube E logo abaixo O Facebook Dê um clique E tenha acesso A vídeos Que apresentam A verdade Bíblica Revelada Inscreva-se No canal E clique No sininho Para receber Novos vídeos No sininho No sininho